Morena, morena, você me pegou Você bem que sabia e nem me avisou Foi me enrolando, enroscando, implorando Roçando esse jeito de gato que me alquimia Chicote tá frio, chicote queimou Guardei meu amor lá no fundo do pozo E o danado do moço fingiu que não via Nem iria Morena, cheirosa, da cor do romance Generosa e dengosa, essa filha de Ansan Vira pra cá teu olhar de carbono Me põe no teu colo e me tira o kimono E o sono Tá quente, tá frio, tá bom meu amor Fiz tua cama, descebi, descebi Ficou tão bonita que eu quero teu beijo Desejo Eu tava sonhando e você me acordou pra sanhar Me provocar, me arrepiar Vai me acabar Mexe, mexe, remexe as cadeiras no S Pobre do meu coração nesse sobre que desce Esse suor cheio de mar Esse gingar, eu sei de cor Trança que trança que eu danço Que danço, me dá de uma vez tua cara bonita Moreno, moreno, você temperou Eu que tava acalmando e a pimenta esquentou Deixa a chaleira chiar no fogão Escorrega teu corpo e me dá teu cangote Hum, que tarde Tira o teu pezinho aqui do pé do meu Não vai dizer que se arrependeu Se me deu teu amor, teu carinho, teu beijo Desejo Eu tava sonhando e você me acordou pra sanhar Me provocar, me arrepiar Vai me acabar Mexe, mexe, remexe as cadeiras no S Pobre do meu coração nesse sobre que desce Esse suor cheio de mar Esse gingar, eu sei de cor Trança que trança que eu danço Que danço, me dá de uma vez tua cara bonita Morena, morena, você me pegou Você bem que sabia e nem me avisou Moreno, moreno, você temperou Você bem que sabia e nem me avisou Morena, morena, xipa, te queimou Você bem que sabia e nem me avisou Moreno, moreno, você me pegou Você bem que sabia e nem me avisou Morena, morena, você temperou Você bem que sabia e nem me avisou Moreno, moreno, xipa, te queimou Você bem que sabia e nem me avisou Morena, morena, você me pegou Você bem que sabia e nem me avisou Moreno, moreno, você temperou Você bem que sabia e nem me avisou